A gente vê agora as notícias do futebol aqui no Balanço. Brasileirão da Série C. Gente, na estreia da competição, jogando em casa no estádio Repelé, o CSA perdeu para o Confiança. Foram, acreditem, 21 finalizações do CSA. Mas o gol não saiu, fazer o quê? Vamos ver agora como foi o jogo. Aos 10 minutos, Bruno Matias, do CSA, encontra Cedric Livre. O lateral arrisca do bico da grande área, mas manda direto para a linha de fundo. No minuto seguinte, Thomas Bastos pega de frente para o gol, chuta de perna direita e Genesino espalma para escanteio. Aos 30, Negueba faz boa jogada, vai à linha de fundo e cruza rasteiro. A bola passa por Dalberson, mas Rafael Foster corta para escanteio. Na cobrança, Johnny bate com veneno. Dalberson dá um tapinha na bola e evita o gol olímpico do dragão. Aos 44, Confiança abre o placar. Olha a jogada, Edne escorrega, Negueba fica com a bola, avança em velocidade cara a cara com Dalberson. Rola para Lucas Vieira apenas escorar para o gol. Confiança um, CSA zero. No segundo tempo, Hernandes cruza. Tiaguinho domina dentro da área do dragão, chuta rasteiro, queima roupa e Genesine faz uma defesa incrível. Era a noite dele, hein? Aos 6 minutos, Thomas Bastos deixa Luiz Felipe na cara do goleiro. O centroavante do CSA bate por baixo e Genesine salva novamente. Aos 8, mais uma chance. Thomas Bastos abre para Tiaguinho. O atacante do CSA puxa para dentro, bate de perna canhota e Genesine defende em dois tempos. Aos 15 minutos, o Confiança chega com o Dione. Ele chuta do bico da grande área. A bola faz a curva e passa por cima do travessão. Aos 27 minutos, escanteio para o azulão. Thomas Bastos bate bem. Ednei desvia de cabeça e a bola passa raspando o travessão de Genesine. Aos 48, nos acréscimos, após cruzamento de Thomas Bastos, Ednei cabeceia firme. E a bola passa assim, raspando o poste esquerdo do goleiro Genesine. E foi só. Fim de jogo no Rei Pelé. Na estreia do azulão na Série C, CSA 0, Confiança 1. Não era a noite do CSA, né? Foi uma pressão danada, mas o Genesine, Genesine estava com tudo. Fechou o gol e a bola não entrou. O CSA volta a campo domingo, isso, agora, no interior do Rio Grande do Sul. O azulão pega o Ipiranga no estádio Colosso da Lagoa, às 4h30 da tarde, em Erechim. Boa sorte ao CSA. Já amanhã, sábado, tem o Brasileirão da Série B, tem a Lagoas em campo. Tem CRB e ABC, aqui no estádio Rei Pelé, às 8h30 da noite. É a quarta rodada do Brasileirão. Boa sorte ao futebol de Alagoas. Boa sorte, CRB. Que amanhã possa vir, né? A primeira vitória do galo no Brasileirão da Série B, 2023.